Oinha? Eu? Será que você não viu a minha pinha por aí? Claro que não! Como pode, né? Você gosta dessas bolinhas de gom? Não! Então por que é que você está comendo? Me toque! Isso é meu! Espera só até achar um chute de baixo... Ah, ele deve estar brincando com a minha... Ah, não! Aqui está ela! E eu ponho a culpa no de baixo... Veja só! Agora sim, te agarro pela cabeça, assim no pescoço! Olha, eu te presto a minha voz pra você jogar! Olha o que eu faço com a sua boboa! Você vai com a minha ca... Quer que eu responda? E da próxima vez que você me dá uma bolada, eu arrebento isso aí que você chama de cara! Arrebento isso aí que você chama de cara! Olha, quer saber? Eu tenho... Oito mil! Cruzeiros! E um desses mil ia ser pra você! Mas agora não te dou... Vaziada! E o que te interessa, hein? Porque eu vou levar pro dono da venda essas garrafas vazias, ele vai me dar cinquenta... Mil! Por causa da garrafa, e eu vou ter mais dinheiro que você! É mesmo, é? O dono da venda não aceita garrafas rasgadas! Quebradas! E além disso não tem nenhuma garrafa quebrada ali! O que você me diz dessa aqui? Não está quebrada! Como pode, né? Não, 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 não! Quanto você disse que ia ganhar pro dono da venda por cada garrafa? Cinquenta... Mil! Eu te dou... Oito mil! Sim! Pois eu falo! Então assim não vale! Que desconfiado! Quando? Ontem! Por isso que desde esse dia eu tenho em você muita falta de desconfiança!